Começamos então com o Rossani Bom, pode entrar! Olha! Visual anos 50. Tá retrô total. Primeiro aqui na frente da Vanessa. Nesse momento a Vanessa tá com 110 batimentos. Pode rolar o som, vamos lá! 114! Ah, meu Deus! Segura, Vanessa! 107! Baixou, baixou! 115! Tá subindo! Pode passar pra Janaína. Janaína tá com 116. Ih, meu Deus! É agora! Agora vai! 108! Tá caindo! Vai que é sua! 103! Tá caindo! 108! Voltou a subir, voltou a subir! Pode passar pra Elaine. Vai, Rossani! Arrasa! 124! Olha o joinha! Olha o joinha! 126! O negócio tá subindo! 126! O negócio tá subindo! 117! Agora desceu, agora desceu! 115 Ok, Rosane Bom Parabéns Não esqueça de levar a sua saia Deixa eu te dar a sua saia Acho que caiu sem querer, né? Tá? Ok, né? Dá nada, senão você vai passar pelos bastidores Vai ficar meio chato, né? Andando pela Record Tá? Obrigado, Rô, um beijo